Pessoal, então pessoal, mais uma vez aqui, dando uma garimpada aqui Tem essas moedas aqui, né? Eu queria mostrar uma... Três pecinhas pra vocês aí, pessoal Que eu achei nesse garimpo aqui Primeiro aqui, pessoal É a de 50 centavos, ó 1998 Essa é difícil Vai me chegar um catálogo de tiragem Então a tiragem dela não foi muito alta Você vê que ela é diferente das outras, a cor dela, ó É uma peça de coleção mesmo Tá vendo? É diferente, ó Esse nico aqui E esse material aqui Que deve ser... Deixa eu olhar aqui no catálogo No catálogo aqui, deixa eu ver 50 centavos 98 Ela é de cubro-níquel Cubro-níquel Só que ela é meio opaca, né? Então essa é 98 O valor de catálogo dela aqui não é muito... Muito legal não Mas é uma moeda bem difícil aí pra coleção Né? E... E... Vamos ver se é essa aqui Tá Então eu achei essa daqui, né, pessoal Ó Esse monte aqui, ó Que eu peguei aqui É ao vivo, né? A gente dá umas rotas aqui Montinho aí Que eu peguei Comércio, né? Então eu vou recolhendo Então as aqui que eu misturei São essas daqui Bom, essa aí é uma outra história Pessoal, então Eu vi essa daqui de 50 centavos 1998 E tenho essa aqui, pessoal Ó De 10 centavos No ano 2000 Já é uma moedinha que No catálogo pede É 20 reais, é Aqui, viu? E ela tá circulando aí, né, pessoal Vou mostrar aqui pra vocês Ela é 2 mil, ó 2 mil Dá uma olhada lá, ó 2 mil Tá marcando aqui 15 reais, né? Ó Mas eu já vi O colecionador pedir até mais Bem mais que isso daí O catálogo é uma referência, né? Pode ser mais Dependendo da moeda, né? Então, achei essa daqui 2 mil Que é bem difícil, né? E achei uma rara aqui, ó Isso aqui é uma moeda Olhando assim Vocês não vêem nada Mas ela é uma moeda de Reverso horizontal Deixa eu pegá-la aqui Põe ela de frente Assim, pessoal E virou Olha lá, ó Reverso horizontal Né? Ó É difícil encontrar Essas daqui, ó Olha lá Então, ela tem que Normal é assim, pessoal Se virou A face 10 centavos Tem que estar Aí finge aqui, ó O rosto do Do nosso amigo aí Tem que Tá igual a face Quando vira, ó O 10 centavos Olha lá Isso é normal Agora é essa daqui, ó Então, isso aqui É um reverso horizontal Já vai pra coleção, já Ó Aqui eu tô com a câmera Aqui é meio difícil Virou Olha lá Então, essa é uma Reverso horizontal É, o valor dela Nesse catálogo aqui Não fala Assim, eu que eu tenho Mas o que vai chegar agora Eu tenho valores De reverso horizontal Reverso invertido E eu vou passar pra vocês aí Ok, pessoal? Então, eu achei essas daqui 50 centavos Em 1998 É bem difícil, né? Essa aqui Reverso horizontal Ó Que é normal Ela é assim, ó Ó Bem difícil também Já é consideradinha Rara já É de 2 mil também O preço dela Pô, ela vale 10 centavos De valor de face Mas Ela vale aí Como referência 15 Mas bem pra mais 20 Depende do vendedor Vou dar mais uma procurada Aqui, pessoal Né? Tem uma aqui também Que é o aqui, ó Tá no meio aqui, ó 50 anos Do Banco Central Deixa eu ver aqui É Banco Central Essa também Veio juntos também Né? Né? Ai, que bonito Então é isso aí, pessoal Ó É São moedas aí Que eu Dei uma garimpada aí Mas isso é coisa De sorte mesmo Acho que o mais Que eu ganhei aqui Foi a reversa Horizontal Aqui Né? É De 1998 50 centavos Também Então, pessoal É isso aí É A dica é essa daí, pessoal Se vocês não colecionam Começa a colecionar Né? Isso é Um hobby bacana A gente passa um tempo legal Né? Pra quem tem comércio Aí de Xerox Ainda mais esses Um real aí Vocês vão achar Muita moeda Dessa daqui Aí você seleciona As melhores Faz coleção Né? E é isso aí, pessoal Então Por hoje é isso Obrigado aí Pela atenção Mais um vídeo Aí pra vocês Aí Tem mais coisa boa Pra mostrar pra vocês Aí Muita variedade Aí De moedas De moedas Pra vocês E se gostou Dá um like Zinho Aí Compartilha Pessoal Tenha um bom dia E até o próximo vídeo Valeu Aí Reverso horizontal Tchau 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 Tchau